De volta com informação ao vivo pra você nessa segunda-feira de tempo firme em Santa Catarina. Bem-vindo à nossa edição. Em Itajaí, a polícia está em busca da mulher suspeita de matar o companheiro com um prato. A Juliana Senne tem as informações. Juliana, esse assassinato teria acontecido depois de uma discussão do casal, é isso? Isso mesmo, Marta. Essa ocorrência foi atendida pela polícia militar na madrugada de sábado para domingo, depois da meia-noite, no bairro Cordeiros, na casa dessas duas pessoas, desse casal que morava aqui em Itajaí. A vítima, um homem de 27 anos de idade, foi trazido aqui pra UPA do bairro, a unidade de pronto atendimento médico. Já segundo o médico plantonista, esse homem tinha perfuração no tórax do lado esquerdo e apresentava, já na chegada, sinais de parada cardíaca. Segundo o profissional, provavelmente o corte, ele atingiu uma artéria. Foram feitas tentativas de reanimação, mas o paciente morreu ainda na sala, ali, de primeiros atendimentos. A polícia militar, a mãe da vítima, disse que a companheira do filho tinha jogado um prato durante uma discussão e esse objeto, o prato, acabou perfurando o tórax do homem. A motivação da briga teria sido passional, de acordo com a irmã da vítima, né, por causa de ciúmes. Os policiais foram até a residência do casal e constataram por lá bastante sangue, também muitos pratos caídos, facas por cima dos móveis, mas a companheira da vítima, né, essa mulher, antes da chegada da polícia, ela fugiu e até o momento não foi encontrada, mas claro que o inquérito policial vai ser aberto na polícia civil para investigar o caso, não se trata mais de um flagrante, mas ela é a principal suspeita, de acordo com o relato de familiares da vítima. Volto com vocês aí no estúdio.